Eu sou uma amiga de 12 anos Eu sou uma amiga de YG, Blackpink, Lisa Eu sou uma amiga do Bambam Eu sou uma amiga do Bambam Fala com a gente que eu sou a Nath O que a gente veio fazer aqui hoje? Eu queria contar pra vocês a história de amizade Da Lisa do Blackpink e do Bambam do GOT7 Sim! Principalmente agora que a galera tá tipo se ligando mais No fato que eles são amigos de infância A gente resolveu começar essa nova série no canal Tipo de amizades épicas do Kpop E a gente vai estrear ela com tipo assim O Bambam e a Lisa que são dos nossos idols Que a gente mais ama dentro do Kpop E a amizade deles a gente considera uma das amizades mais lindas E duradouras do Kpop Até porque eles são amigos desde que eles eram crianças Porque nós temos muitas amizades lindas do Kpop Mas é muito difícil você ver amizades que realmente vieram desde a infância E tão bem documentadas Que nem eles É a amizade mais bem documentada do Kpop inteiro Porque a gente tem as pré debut forums deles São as melhores E é muitas fotos de muitas de todas então é muito bonitinho Lindo! Bom, acho que todo mundo sabe quem é a Lisa né? Mas se você não sabe a Lisa ela é a main dancer e a rapper do Blackpink E ela é a idol estrangeira mais famosa do Kpop Que é a idol mais famosa do mundo né? Exatamente! Da terceira geração agora Com certeza! Porque todo mundo conhece quem é a Lisa né? A Lisa Manoban Ela é realmente aclamada A gente até fez um vídeo dela pra me concentrar Por que que ela é a maior idol da terceira geração Com certeza! E pô, o Bambam ele coincidentemente além de amigo da Lisa e tal Eles estão ocupando as respostas do grupo Ele também é um dos dançarinos principais E um dos rappers do GOT7 que também é um dos maiores grupos da terceira geração Nossos grupos favoritos também A gente não precisa tipo assim ficar explicando quem é GOT7 e Blackpink Que os dois são gigantescos O Bambam também é um dos idols estrangeiros mais famosos que o Kpop teve Os dois juntos tem tipo assim 30 milhões de seguidores do Instagram sabe? Sim Eles são famosos demais e não é a toa porque os dois são super carismáticos, talentosos e incríveis né? Que os dois merecem! E bom, a história deles é muito antiga né? Eles nasceram os dois na Tailândia e no mesmo ano E quando eles eram mais jovens eles, os dois tinham uma paixão muito grande pela dança Sim Então foi no grupo, o Isaku, um grupo de dança que eles se conheceram E ali eles começaram realmente a desenvolver o amor que eles tinham pela dança E começaram a amar o que? O Kpop Exatamente Juntos Tanto que tem até um vídeo que viralizou na internet depois que eles ficaram famosos Que é tipo uma das primeiras grandes apresentações, tipo competições que o Isaku participava Eles fazendo o Rainism do Rain e o... Elas dançaram nos backing dessa do clipe do Rain e o Bambam com o meta e 5 Ele era uma tampa, ele cresceu muito, hoje ele é muito alto, mas ele era tipo uma tampinha Ele era o Rain Gente, isso é lendário no Kpop E eles participaram do Isaku durante muitos anos, assim, né? Então é muito bonito ver o tanto que a história deles contrasta, né? E uma das coisas mais lindas da amizade deles é que não são só eles que são amigos As famílias dos dois são muito amigas Eles já passaram Natal juntos várias vezes A irmã do Bambam é uma das melhores amigas da Lisa até hoje Ela se vê toda vez que ela vai pra Coreia ou a Lisa vai pra Tailândia Inclusive esse ano a irmã do Bambam fez uma homenagem linda no Instagram pra Lisa no aniversário dela Então assim, você vê que os dois são muito amigos Inclusive as famílias se convivem sem os dois estar no presente Eles passaram Natal juntos O elo de ligação das famílias não tá lá mais, eles são na Coreia Mas as duas famílias continuam juntas O Isaku une pessoas e famílias, né? E o bonitinho é que tem muitos relatos, principalmente pré-debute do Bambam e da Lisa Que quando a mãe de um deles ia na Coreia não visitava só o filho ou a filha visitava o Bambam e a Lisa também Dá uma passada no outro pra dar aquele conforto, né? De família É muito lindo saber que eles tinham aquela extensão da família deles na família do outro, sabe? Exatamente, e isso é a coisa mais fofa que a gente vê dentro dessa interação, né? Eu acho que é uma das coisas mais lindas que a gente vê dentro da relação de anos As famílias se tratavam um ao outro como filhos mesmo Exatamente E a história artística dos dois também é muito parecida, né? Os dois fizeram a audição ali nessa mesma época Os dois passaram, Big Three, um na JYP e o outro na YG Debutaram e estão parte de grupos gigantescos do K-Pop Tipo assim... Ocupando posições parecidas, sendo dos poucos artistas tailandeses dentro do K-Pop Então assim, é um grupo seleto de gente muito talentosa Então ver que os dois chegaram lá igual a gente falou da Big Three, porra Porra, mano... A gente não precisa nem explicar também o sucesso e o marco que foi o GOT7 e Blackpink dentro da indústria do K-Pop Não precisamos falar, né? Então assim, eles são muito merecedores e muito talentosos, né? Obviamente, depois que eles debutaram com todo o sucesso com as agendas lotadas Eles não conseguem conviver na mesma frequência mais igual eles conviviam quando eles eram adolescentes, pré-adolescentes Óbvio que não Tem mais tempo pra isso Mas assim, até hoje a gente consegue ver o tanto de interações que eles têm até hoje É muito bonitinho Inclusive, tipo, várias vezes quando a Liz estava no começo das promoções Quando ela ia em rádio, todas as vezes ela citava o Bambam Tipo, não, eu tenho, ele é meu melhor amigo de infância, gente, é muito amigo Até porque o Bambam debutou antes dela, né? Sim, ele é Então ela sempre fala, agora sabe o Bambam? Então ele é meu amigo Tem até uma entrevista que é clássica, que a menina pergunta pra ela assim Ah, porque vocês, todo mundo da Tailândia é muito amigo, né? Tipo, a galera da Tailândia Galera da Tailândia Vocês são muito amigos e tal Quem que você acha que combinaria melhor com você dançando? O Tem ou o Bambam? Aí ela Ah, o Bambam E o Tem, pô, ele é um ótimo dançarino Ele combina com todo mundo Inclusive, a Liz e o Tem já fizeram um special stage juntos Mas, cara Mas, pô, eles são amigos, né? Ela ia escolher o Bambam A típica com ele ia ser mais, com certeza Com certeza Inclusive, uma das aparações mais virais da Liz foi no programa No Wing Brothers Onde ela, tipo assim, dançou, mostrou o tanto que ela era uma boa dançarina Ele também fez umas brincadeiras mostrando pros apresentadores do programa Danças que são famosas Tipo, dancinhas engraçadas de festa que são famosas na Tailândia The Taxi Dance Uma dança da Estrela E tal, que são dessas danças da cultura tailandesa Que a galera faz em festa, em lugares sociais e tal E quando foi a vez do Bambam voltar lá no No Wing Brothers também Ele mencionou, tipo, ninguém perguntou Ele literalmente mencionou Aqui, a minha amiga Liz veio aqui E ela mostrou a dança pra vocês que são famosas na Tailândia Mas as minhas são ainda melhores Essa competição de famigada, sabe? Muito bom, muito bom E eles já mencionaram diversas vezes que eles vivem se falando no grupo do Whatsapp que eles têm Só que no Cacau Talk, né? O Whatsapp da Coreia Eles falam direto todo dia Todo dia E eles saem direto também com a Mini do Jairo Com a Sorn do CLC Com o Tend do NCT Que são todos tailandeses, né? O grupo de tailandeses realmente na Coreia Os Thais na Coreia, eles saem pra almoçar, eles saem pra jantar juntos Lindo Tem até várias vezes, assim, que tipo Teve um post que viralizou esse ano Que o Mambo colocou no Instagram de uma foto Que a Liza mandou pra ele Que ela devia estar na Tailândia Viu, tipo, um billboard dele e mandou ele Foto baila a Liza Manoban Tipo assim, ela mandou pra ele Olha que famosa Olha aqui, olha aqui Eu tô aqui na Tailândia Olha quem tá aparecendo aqui Meu amigo famoso Sabe? Tá bonitinho de ver, tipo assim, as interações deles até hoje O fato que eles sempre se apoiaram e tal Que eles trocam ideia todo dia Inclusive, uma das coisas mais lindas que aconteceu Das interações todas que eles já tiveram Foi quando a Liza tava recebendo uma onda gigantesca de xenofobia e hate Ano passado Que a galera até levantou a hashtag Respect Liza e tal E a primeira pessoa que se prontificou publicamente A defender e falar alguma coisa Dar um parecer sobre a Liza Foi o Mambo numa coletiva de imprensa Sabe? Ele falou que tipo Que ela ia ficar bem Que ela era uma pessoa maravilhosa Que a galera Que ele sofreu muito isso também quando ele debutou E que a galera provavelmente Os poucos que odiavam ela Porque não conheciam Mas que a gente que é tailandesa Ele falando assim Já tá acostumado com isso, sabe? Que aí o TV até perguntou Ah, mas você já falou isso pra ela Ela falou assim Eu fui a primeira pessoa ligar E você vai falar com ela Tipo, me conectar com ela Pra falar, pra confortar ela Que eu... Que eu tenho conhecimento Com o Pilipe E eu vim lá Às vezes eu vim lá Eu vim lá Mas eu vim lá Eu vim lá Mas eu vim lá E eu vim lá Eu vim lá Eu me lembro Eu vim lá Eu vim lá Quando eu vim lá Depois eu vim lá 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 Que amizade linda, gente, sério, meu Deus, Friendship Ghost. Exatamente. A última interação pública que eles tiveram, que quebrou a internet, foi no evento que eles fizeram juntos lá na Tailândia. Gente, foi maravilhoso. Quando o Bambam apresentou a Lisa, a carinha dele, a carinha dos dois, de tipo assim, de estar ali juntos. Trabalhando juntos. Trabalhando juntos, um negócio que eles realmente amam. Foi maravilhoso, gente. E eles postaram muitos stories deles no backstage, e falando que eles têm a mesma aura de quando eles eram crianças. Gente, isso foi muito fofo. Cara, é muito gostoso ver as montagens mesmo que a galera fez, tipo, dele passando o microfone pra ela. Mesmo jeito que ele passava quando eles tinham, tipo, 10 anos. Tipo, same energy, não mudou nada, sabe? Eles são literalmente a mesma pessoa. E é muito engraçado que o Bambam, tipo, curte todas as fotos dela. O Bambam curte fan edits, tudo isso. Ele fica fuxicando quem fala dos dois e fica curtindo. E às vezes as pessoas perguntam, tipo, você vai despedir da Lisa? Ele responde, ele fala, eu despedi sim. É, tipo, muito bonitinho. É muito gostoso de ver que eles sempre tiveram um ao outro ali. Lógico que ela tem amizade com as meninas do Black Pink, que elas são irmãs, e os meninos do God's Heaven são irmãos. Mas de ver que tem uma pessoa que conhece ele desde que eles eram pequenos, sabe? E que tinha uma pessoa que, tipo, mesmo se eles não puderam se ver durante todos os anos de trainee, por causa da coisa do trainee ser preso, mas de ter uma pessoa ali no celular que você podia, tipo, realmente... Há uma mensagem de distância, sabe? E que sabe exatamente o que você tá passando. Exatamente. Porque os dois vieram do mesmo país, da Tailândia. Os dois vieram perseguir um sonho em empresas gigantescas. Sofreram os mesmos preconceitos, os mesmos batalhas, né? Exatamente. Então, assim, eles estavam literalmente numa mensagem de distância um do outro, pra se confortar, pra se ajudar. E isso é incrível. É muito bom saber que eles tinham um ao outro nessa época. É tão difícil da vida deles, né? É muito bom saber que eles tinham a família de um do outro também. Isso é a coisa mais linda da amizade dos dois. E a gente espera que, tipo, o futuro deles seja ainda mais grandioso, que eles lancem mais músicas. E quem sabe um dia eles colaborem juntos. Gente, isso é quebrar o K-pop. Isso é quebrar o K-pop. E, principalmente, a gente já torce pra que a amizade deles continue se fortalecendo ano após ano, dia após dia. E que eles continuem tendo essa relação maravilhosa e invejável que eles têm. Realmente. Esse amor que a gente consegue ver perceptível, né? Então é isso, gente. Espero que a gente tenha contato pra vocês um pouco dessa amizade perfeita do K-pop. A melhor documentada, a melhor toda. Sim. E se vocês querem que a gente continue com essa amizade, comenta aqui embaixo qual próxima amizade que você quer que a gente fale aqui. Comenta aqui. Principalmente as extragrup, porque essas são as ainda mais legais de DCK. Então é isso, gente. Um beijo. Anião. Vai conversar com a gente nas redes sociais. Sim, dá like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau. Obrigado.